Alex Farias e Eri Medeiros pra você escutir, beleza? Só as melhores. Som de Boazinho, ao vivo! Vai, Erivaldo! Sabes Quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabes E eu pensei que fosse frácil Esquecer seu jeito frágil Desfidar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Segura Nosso amigão Denis Vão filmar Ajeitou Sonorização DJ Léo Esse é o Moral de Araruna Vamos mais uma Vamos mais uma E os meus pensamentos Quase inconsciente Me traz de presente Quem eu tanto amei Saudade Vem Numa fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Saudade Vem E de mim se afasta Mas a dor Não mata Um grande amor Assim Segura o Chiquinho Camilo Não tenho medo Dessa solidão Pois acredito No seu coração A saudade Quando dói Machuca e não destrói E a vontade É a vontade É te amar E na distância Entre você e eu Me diz que o nosso amor Nunca morreu Eu tenho fé Eu tenho fé nessa paixão E de mim se afasta Mas a dor Não mata Um grande amor Assim Mais uma É isso aí Alex Farinzeira e Medeiros Violão em voz ao vivo Pra você Ó o Xerivaldo Puxa aí que a gente canta Vamos fazer aqui um sonzinho bacana Aqui pra galera curtir Vamos relembrar os anos 80 Christy Ralph É isso aí E essa aqui vai a pedido Nosso amigo tênis imagem Olho na janela Minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz Você é o meu sonho Em algum momento de incertezas Olhe nos seus olhos E você vai ver E você vai ver Refletindo neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Esse grande amor Segura a pena Segura a pena Me mata de você Me mata de você Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Mas não dá tempo De pensar em você De pensar em você Em algum momento de incerteza Olha nos seus olhos Olhe nos seus olhos E você vai ver Refletindo neles Refletindo neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Nesse grande amor Chora peito Me mata de uma vez Eu não vou morrer Chora peito Chora peito Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Segura assim de novo R.N. Em algum momento De incerteza Valeu galera Vamos mais uma Segura ali Medeiros Vamos fazer um sonzinho bacana Aqui pra galera curtir Puxar aí Milionário de José Rico É bom demais Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nossa amor tá indo água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só quer tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela e não tem nada bom Não vê novela e nem liga o som Mas o seu carinho não tem o mesmo Mas o seu carinho não tem o mesmo Você que vai tomar Você que vai tomar a decisão Segura ali Medeiros Segura ali Medeiros Segura ali Medeiros a introdução O seu carinho não tem o mesmo O seu carinho não tem o mesmo carinho E não tem o mesmo carinho Nem sua quando a gente faz amor Você que vai tomar a decisão Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra lhe fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra escutar o quanto ainda te amo Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Vamos mais um assim pra relembrar Valeu galera Vamos mais um Tchau 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 Acaba assim, como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca, de uma dama louca Pague meu dinheiro e viste a sua roupa E desce a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico só rindo E contem pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh baby 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 Oh baby 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 Oh baby Baby, 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 baby Baby, baby, baby Baby, 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 baby Baby, baby, baby Oh, 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 oh Oh, baby Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite dormi um pouquinho Sonhei com você De repente apareceu em meu quarto Me sorrindo, me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão resolvida Com delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Vamos parar Já cansado de tanto sofrer Essa noite dormi um pouquinho Sonhei com você De repente De repente apareceu em meu quarto E sorrindo, me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver E matando a paixão De repente em menos de um minuto De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver Valeu! Alex Fari, Zé L. Medeiros Pra no céu vivo! Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudades que não passam Nem me deixem em paz A sombra de um amor Já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pude imaginar Não pude imaginar Sonhos que me deu Enquanto em segurança Sou a Deus Amei você Sem troca e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém te deu Você não acredita Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim E a vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia E eu pensei que era uma zoia rara Era a bisoteria Na mentira das palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde o coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia E eu pensei que era uma zoia rara Era a bisoteria Na mentira das palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde o coração vazio Segura o Ivan Flate Esse é Moral Dênis e o Maggi Feitor, sonorização, DJ Léo Esse é Moral Leandro, viagem, aquele abraço Nosso amigo Bolinha-Folzeira aí Só alegria Sai é o dos produtos da limpeza Esse é Moral Esse é meu, viu Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém te deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim E a vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma zoia rara Eu pensei que era uma zoia rara Era bisoteria Na mentira das palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde O coração vazio E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia E eu pensei que era uma zoia rara Era bisoteria Na mentira das palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde O coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia E eu pensei que era uma zoia rara Era bisoteria Na mentira das palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde O coração vazio Valeu todo especial Grupo Iramotos Aquele abraço Valeu Iram Obrigado meu rei Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Eu quero chorar O que quero sentimento e força e coração Quando eu te encontrar Desde essa vontade dividida Quero estar na sua vida Quero estar na sua vida Com o seu caminho Com o seu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar E eu preciso urgentemente me redescobrir Nesse teu olhar É preciso da verdade pra viver a vida Teus pedidas eu não vou mais chorar O que quer dizer sentimento em força e coração Deixe essa vontade Dividida Ela está na sua vida Caminhar no seu caminho Tranque essa saudade Tranque essa saudade Quase louca Liberta no peso a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Deixe essa vontade Dividida Dividida Quero estar na sua vida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Dividida Dividida Tranque essa saudade Quero estar na sua vida Quero estar na sua vida Quero estar na sua vida Liberta no peso a boca Quando o sol amanhecer Valeu esto Sem moral